que é não ao veto, entendendo que para dar uma condição melhor aos brasileiros, e eu sou testemunha disso, estudei concreto educativo, é preciso abrir mão sim do Fundo de Garantia para que pais e mães e famílias possam criar oportunidade e esperanças para educar os seus filhos. Esse destaque é um texto da nossa líder, deputada Leandre, do Partido V do Paraná, e nós temos uma defesa, obviamente, o FGTS pode construir casa, pode fazer investimentos, comprar móveis da linha branca, mas a alma essencial do FGTS deveria ser para educar os jovens do país e construir a geração do futuro. Por isso, o PV se manifesta não ao voto e sim ao texto.